Oi Quaselindas, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui, estou indignada e quero conversar com vocês sobre a realidade da vida, porque a realidade é o que conta. Primeiramente, eu gostaria de dizer que acabou de sair um vídeo muito especial junto com a TNT, que você vai ver o link na descrição e também no final desse vídeo você assiste. Pronto, já amarrei minha bicicleta pro dono não levar, agora eu vou dar minha caminhada. Mas gente, o que é aquilo? Mas por que esse povo tá sendo desse jeito, olhando pra lá? Jocada passada. O que que tá acontecendo, minha gente? É de Jogos Mortais, é um trailer muito legal que você tem que assistir. Agora vamos ao que importa, onde não tem vinheta, não tem vinheta nenhuma e quem tá esperando não vai ter. Tá? Bom, é o seguinte gente, eu morava em uma casa que você sabe que a situação não era boa, né gente? Mas só que eu morava lá e eu vivia bem e muito feliz. Então eu decidi vir pra esse prédio aqui pra ter uma vida digna, né gente? Porque a gente começa a ganhar mais dinheiro vendendo Rinode, então a gente quer uma vida digna, né gente? Aí quando chega aqui, o que acontece? Os vizinhos começam a tomar conta de nossa vida, porque é complicado. Quando você mora na rua e o vizinho fala mal de você, o máximo que acontece... Deixa eu trocar de mão que eu já tô com a mão cansada. O máximo que pode acontecer com você é falarem mal e você virar puta na rua, porque todo mundo sabe que você é puta. Só que o problema é que quando você mora em prédio, o povo quer tomar mais conta ainda do que isso. Então eu estava aqui na minha casa maravilhosa, de boa, quietinha e de repente o que acontece? Os vizinhos começaram a tirar foto de cá pra poder levar pra portaria. Tem um tal de WhatsApp, de grupo, eu não sou a favor do WhatsApp, por mim não existia. Marques Uribi, tire isso da internet porque isso não conta. Isso não presta, só presta pra propagar coisa ruim, tá? Então é o seguinte gente, eu estava aqui na minha casa, de repente a mãe do meu amigo que mora comigo... Deixa eu falar com ele aqui. Você tá aí? Tá ali dentro. Então o que acontece? A mãe dele veio aqui? A mãe dele veio aqui, né? Então o que aconteceu? Ela pegou, sem saber, né? Coitada. Pegou um pano, lavou e estendeu ali na varanda. Deixa eu mostrar a varanda pra vocês aqui. Eu não vou mostrar a varanda nenhuma não. Ela estendeu ali porque achou que pra secar ficaria melhor, né? O que aconteceu? Alguém tirou a foto e botou no grupo. No grupo, pra poder mostrar a portaria. Então o que aconteceu? Levamos uma advertência. Uma advertência que não conta, eu não gosto disso. Cansei. Simplesmente a gente tem duas bicicletas, né? Porque somos duas pessoas, temos duas bicicletas, né? Então o que acontece? Nós pegamos as bicicletas, então botamos ali na bicicleta no cantinho. Não estava atrapalhando em nada. Então decidimos também colocar a roupa do varal. Olha ali a roupa do varal. Não vou mostrar não a roupa do varal agora. Então a gente pegou a roupa do varal e colocou ali um varalzinho. Que não atrapalha estética de nada, não atrapalha ninguém. Só ficava ali. Então o que aconteceu? Tiraram foto de novo, gente. Que estava atrapalhando a porra da estética do prédio, né? Agora eu queria dizer, ó, vizinha. Se estiver me vendo aí, vagabunda, prostituta. Se você estiver me vendo e estiver atrapalhando a estética do prédio, sabe o que você faz? Você não sai mais na sua varanda, sua prostituta. Sabe por quê? Porque realmente atrapalha a estética do prédio. Com sua cara feia de vagabunda, ridícula, nojenta. Então, gente. Agora a gente está tendo que se virar dentro de casa. Porque a gente tem uma varanda. Eu vou mostrar varanda. Filma aqui a varanda em nome de Jesus. Olha, está vendo aqui a varanda? Está vendo aqui a varanda, gente? Olha esse espaço maravilhoso. Isso é uma varanda, gente. Olha. Olha isso ali, ó. Uma crocs. Quem botou essa crocs aqui? Não dá ridícula. Então, gente, é o seguinte. Colocou ali a varanda que não serve para nada. A portaria ligou para mim. Sabe que horas, gente? Onze horas da manhã. O que é que esse menino está fazendo ali, gente? A portaria ligou para mim onze horas da manhã. Eu estava dormindo para poder avisar que eu tinha levado uma advertência que era para eu tirar as coisas daqui. Agora, vê se pode, gente. Como é que eu vou botar minhas roupas para secar? Agora está ali, ó minhas roupas. Deixa eu mostrar as roupas. Filma as roupas aqui, ó. Olha minhas roupas aqui, ó. Secando dentro de casa. Não tem que ter uma panela ali que tem uma semana que eu não lavo. Gente, como é que vai secar essa roupa, gente? Como é que é aquilo, gente? Agora, gente, agora a gente, ó. Mora aqui em uma casa de luxo. Tem um Mac aqui, ó. Um Mac, ó. Não é meu. Meu computador está aqui. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Todo acabado aqui, meu computador. Uma tela queimada em cima, uma tela queimada embaixo. Está ali, ó. Preço de chucha, minha caixa de som. Mas isso não importa. Porque o que importa é que tudo bem, não tem mais onde botar a roupa para secar. Tudo bem, vamos lá. Vamos colocar aqui, ó. Para secar no Mac. Está vendo? Vamos botar tudo para secar no Mac. Ali onde a gente pendura a chave, está vendo? Vamos agora usar para pendurar pano de prato para secar. Porque é assim que tem que viver a partir de hoje. Porque a situação não está boa. Eu não estou gostando, gente. A portaria ligou e falou que tinha que tirar as coisas daqui. E que só podia ter uma mesa e duas cadeiras. Agora imagina. Para que eu quero uma mesa e duas cadeiras ali, gente? Você acha que eu perco meu tempo olhando a vida dos outros aqui? Você acha que eu faço isso? Eu não faço isso, não. Eu não preciso disso, não. Se eu quiser ver a vida dos outros, eu assisto o Big Brother. E não fico olhando pano na janela dos outros. Suas prostitutas. O Brasil está acabando. Gente, passando fome. Meu braço está doendo já. Misericórdia. Deixa eu trocar aqui de braço. Tudo está acabando. O mundo destruindo. O povo está se importando com a porra do pano pendurado na minha janela. É assim que o Brasil vai para frente? Por isso que não vai para frente, senhora. Pois deixa eu ver um pano aqui que eu vou tirar uma foto. Vou abrir um boletim de ocorrência. Vou fazer um texto. Uma dissertação. Uma dissertação. Para poder mostrar, tá? Porque daqui a pouco eu vou reclamar que eu estou falando alto também. Porque eu não posso falar alto na minha casa. Né, gente? Eu não posso falar alto nem na minha casa. Imagina a casa dos outros. Bom, gente. Eu quero saber, sabe o quê? Quando é que vão trazer? Quando é que vão trazer a tampa da minha privada que até hoje está aqui sem, ó. Deixa eu descargar aqui que está precisando, né? Isso ninguém se preocupa não, tá? Porque aqui, ó. Vai ficar tudo defasado. Olha a bicicleta onde está, ó. Entolando a bicicleta para estender roupa. Porque essa bicicleta aqui, ela custa quase 400 mil reais de Patrick. E eu, minha bicicleta está lá embaixo. Minha bicicleta foi roubada pelo G Barbosa. Não, não foi o G Barbosa quem roubou. Foi roubada no G Barbosa. E ninguém tomou providência, ninguém me pagou nada. Então a gente perguntou. A gente pode botar a bicicleta no bicicletário? Claro, pode. Sim. E o condomínio se responsabiliza? Falaram, não se responsabiliza, não. Agora imagina. Peguei minha bicicleta. Amarrei toda de corda, coloquei lá. Está lá no bicicletário. Agora a dele não pode porque é 400 mil reais. Imagina se some. O menino já não tem nada, coitado. Vizinhos, vizinhos, que olham minha vida. Que vem pano na varanda. Que vem coisa que acontece aqui. Vá cuidar do cu de vocês, por favor, tá? Porque isso, eu estou muito cansada. Eu estou muito cansada. E olha, da próxima vez que eu levar uma advertência por causa de vizinho, vagabundo, futriqueiro, nojento. Eu vou pendurar meu cu ali. Eu quero ver se vão tirar uma foto do meu cu e levar na portaria para dizer que eu estou atrapalhando a porra da estética do prédio. Porque essa porra é minha, eu que pago. Muito obrigada. Se você tem algum amigo que passa por isso, ou você passa também, compartilha esse vídeo. Muito obrigada, tá? Muito obrigada por isso. Dá like também. Tchau. A diferença é que agora é tudo high-tech. Veja na confecção desses baldes. A própria Anitta usou essa tendência no seu último clipe. que vai ser mais fácil. É isso aí, veja na confecção. É isso aí, veja na confecção dos baldes. E aí, veja na confecção dos baldes.